Oi, Pops, tudo bem? Hoje eu vou jogar um jogo que você vai achar personagens de Miraculous pelo mapa! Já achando seu like, 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 Pops, é? Se inscreve, então, abre o vídeo! Uou! Pops, esse jogo é muito legal! Sabe aqueles jogos no Roblox que bombaram? Que você acha, tipo, os morphs pelo mapa? Escondidos? Aí tem nível fácil, aí tem nível difícil? Então, só que esse daqui é a versão Miraculous! Então, bora lá! Já aqui no início já tem a Ladybug, que ela é nível fácil, então vamos coletar! Olha lá, ó! Coletei a Ladybug! Então vamos, aqui, ó! Gente, ela é rara! Tá brincando, gente, ela é nível fácil! Então, ó! Eu já vi outros pelo mapa, só que o que é aquilo, ó! O que é isso? Gente, o mapa é gigante! Ó, vamos ver! O código é 2015! Então, em algum lugar eu vou ter que colocar esse código! Então, ó! Vamos guardar 2015! O que é aquilo? Ó o Adrian! Ó a outra! Vamos pegar aqui o Adrian! Aê! Aqui, ó! Cadê o Adrian? Aqui! Ele é comum! Ó o Time Breaker, gente! Está correndo para a mansão! E de costas, ó! Invisível! Eita! Ok! Aê! Você descobriu a Time Breaker! Cadê? Ela é rara? Cadê? Aqui! Como? Eu já vi um Akuma ali também, ó! Saindo! O que é aquilo? Vamos ver! Olha, gente! Será que dá para entrar nos lugares? Olha! Tem um museu! Ai, gente! Olha ali! De pênalti! Olha as construções ali! Dá para entrar sim! Gente, socorro! Eu estou muito feliz! Olha, ó! Piam! Coletei! Ele é comum também, gente! E os raros? Vamos entrar aqui! Que deve ter... Com certeza, algum aqui! Ou não! Porque se tiver um aqui dentro, eu acho que vai ser raro! Porque você tem que explorar tudo para achar! Deve estar no último andar, né? Só que vai o quê, né? Vai o quê? Opa! Ah, é o hotel esse? Não sei! Acho que é, gente! Ah, a Zoe! Tadinha, está triste! Usando salto que a Chloe obrigou a ela usar! Ah, a Zoe triste! Coitada! E ele é legendário? Gente! É que você tem que explorar todos os cômodos! Porque se você não explorar todos os cômodos, você não acha? Porque todo mundo vai pensar... Opa! Deixei de explorar um! Tipo, ó! Se não tivesse explorado aquele, não teria achado! Então é raro mesmo! Acho que acabou, gente! Nesse prédio! É! Agora, temos o cinema! Eu já achei o Akuma aqui, mas... Eu vou ver atrás do cinema! Atrás dos lugares que deve ter! Eu já estou vendo também a Chloe! E mais nenhum! Ah, gente! Vamos ver se dá para entrar! Gente, não dá para entrar no cinema! Depois ainda eu vou olhar atrás do cinema! Mas não agora! Olha ali! Será que é lixeira? Tem uma lixeira ali! Ah! Olha! Gente, eu amei esse jogo! Alha! Cadê a alha? Alha, alha, alha... Aqui! Cara! Ok! Opa! A Zoe está lendo aqui um discurso! Coletei! Tem mais algum aqui, será? Acho que não! Vamos ver aqui ela! Comum! Mas, gente! A alha é rara! E ela é comum! Beleza! E a lixeira? Será que? Não! Está destruído! Ah! A Aurora! E tem personagens da quinta temporada! Pelo menos eu vi na capa do jogo, então... Deve ter! Olha o tanto de personagens... Ai, ó! Da quinta temporada... O que mais? É, esses dois são da quinta! Mas, esse aqui é misterioso! Não sei, ó! Ela é secreta! Não sei! Até porque é secreta! Não é pra eu saber mesmo! A Marinette, gente! Olha! Olha! Olha, gente! Eu sou o tamanho da perna dela! Quando será que ela é de altura? Eu vi que o Gabriel Grécia tem dois metros! Será que dá pra entrar? Não! E eu vi também lá no início do jogo que tem um portal! Tem que ter alguma coisa... Gente, é muito lugar... Pra ir a pé! Tô calando! Minha perna já tá cansada! Vai ter que acelerar aí o vídeo! Tic, 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 tic! Ó, gente! Aqui na mansão, aparentemente, não tem mais nenhuma lei do Adrien! Vamos ver, né? Aqui do lado, que eu ainda não explorei, que deve ter a Bunny... É... Ah, aqui, ó! É a Chloe! É exatamente a cena dela no episódio de futebol no celular! Gente, ela é alta, né? Ó, ela no celularzinho e com a blusa do pênalti! Pronto! Coletei! Comum! Descrição! Eu odeio futebol! Foi isso que ela falou, realmente! Gente, tem um monte ainda! Que legal! E nessa floresta? Ah! Tem! Tá de brincadeira! Tá bom, né, gente? Vamos atrás dos personagens! Ó, o que eu tô vendo ali, ó! Deixa eu adivinhar de longe quem é! Tormenta! Aí vai olhar lá perto, é Lady Bunny! Tô brincando! Ah, a torre! Olha! Deve ter algum lá em cima ainda! Tem que escalar! Gente, tem ainda lá? Acho que não tem não, né? Assim! Assim! A Trix! Gente! Ah, eu acertei! A Trix! Que fofa! Ela deve ser rara! Porque é difícil! Aqui! É saindo da zona de campo! A Tormenta! Deve ter dentro de uma barraca! Essa não! A mais deve! Gente, será que não? Não! Ui! Não tem! Só pra te enganar e você achar que tem! Ô, gente! O que que... Mas como que eu vou subir ali? Ah! Deve ter alguma... Gente! Ah, sobe na árvore? Tem que dar um jeito! Ela deve também ser rara que tá no meio da floresta e tem que escalar ainda! Ah! Gente! Aê! Olha lá! Queen Bill! Gente! Eu amei esse jogo! Ah! A esmagadora gigante! Ah! Ah! Aquela senha! Aquela senha 2015! Pera! Vamos pro... Ah! Vamos com calma, né? Olha a carbo! Olha a esmagadora! Sou do tamanho do salto dela! Olha! Gente! Ai! Calma, Belly! Legendária! Descrição! Gente, cadê o cofre? Já sumiu... Aqui! O que que será que tem dentro? Será que tem um monte de... Deve ter um legendário! 2015! E 15! Ah! Sogou! Até doce! Gente! Ela comendo banana! Sabrina! Ela deve ser... Agenda! É! Ah! Isso aqui é o vestuário do... Ah! Ela lendo a tarefa que a Sabrina fez pra ela! Gente! Eu tô chocada! Ah! 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 Esse quadro eu sei que também é! Olha lá! Gente! Ah! 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 Eu amei! Coloque aqui nos comentários se vocês amarem esse jogo! Porque eu amei! E eu tô chocada até agora! Vamos aqui no museu, ó! Ainda tenho que lá! Não sei não se eu... Tô brincando! Vou assim! Acelera aí! Cheguei! Opa! Ah! Ladybug misteriosa! Olha ali atrás! Pera! Pera! Será que em cima da prefeitura tem? Acho que não! Pior que tem como entrar? Acho que não! Não! Gente! Uma enganação! Não tem nada aqui! Eu acho! Mas tem a Ladybug misteriosa e ali atrás tem alguma outra coisa, parece! E será que dava pra entrar na casa da Marinette? Eu nem testei! Nossa! Se tiver alguma coisa... Olha! Ah! É a ilusão da Vulpina! Gente! Será que tem como entrar aqui? Não! Ah! Que legal! Quando eu vi a capa desse jogo... Gente! Que que é isso? É o museu da Vivica, mas isso não tem como subir! Ah! E a Vivica... Eu tô lá dentro! É igualzinho o museu dela! Pera! Ah! Acho que... Olha! Tem a Manu também ali! Gente! Eu acho que o jogo ainda não tá pronto essa parte! Eu já invadi... Gente! Mas olha ali! Porque a Manu realmente foi acumatizada no museu e a Vivica tem esse museu! Gente! Eu vou ter que iniciar! Mas... Olha só que lindo! Muito lindo! Ó! Agora! Não, pera! Opa! Tem um ali em cima! Ou não? É uma planta! Ah! Tem a Marinette ali que eu não coletei! Gente! Uma comunha no coletei! As legendárias coletas! Isso aqui também! Acho que... Não dá pra entrar, ó! Não! Eu quero muito que esse jogo atualize mais! Chegue mais personagens! Que tá incrível! Tá incrível! Ah! A Marinette na sua motinha! Ai, gente! Tem alguma coisa na varanda dela? Não! Ok! Então vamos já pra aquele portal? Que eu tô curiosa! Tô muito curiosa pra esse portal! Vamos lá! Aqui, ó! Teleporte! Tem vários lugares! Ah! Tem como teleportar! Ai! Tem uns lugares sim! Ah! Belinda não se vai! Pera! Oh! Ah! Então não tava invadindo! Ainda bem! Oh! Eu tô na quinta... Gente! Eu tô me sentindo muito na quinta temporada! Sério! Eu tô me sentindo no desenho! Ai! Verônica! Olha! Que legal! Ai! Que maravilhoso! Olha! Gente! A Monalisa! Ai! Obrigada! Do nada! Que isso? Umas pedras antigas! E a Manu! Ai, que bonito! E várias obras de arte! Olha, gente! Estou chocada! Estou chocada! Porque eu falei! Será que eu tô invadindo ainda na atualização? Mas estava tudo certo, gente! Padaria! Oh! Padaria! Olha o tanto! Tem família inteira! A Sabine! Ah! Ai! Eu tô muito feliz! O que é? O que é isso? Olha o tom! O tom! O tom do Pen! Chang! Sei lá! Uh! Cadê ele? Aqui! E o link do jogo está aqui na descrição do vídeo! Olha o avô da Marinette! Qual que é o nome dele? Roland! Acertei! E se você ainda não é inscrito, se inscreva! E compartilhe com seus amigos! A avô da Marinette! Gente, eu realmente não lembrava o nome dela, Gina! Não lembrava! Vamos subir, vamos subir! Ah, não é por aqui! É pelo teleporte! Marinette! Gente, eu acho que bugou! Era pra eu ter nascido ali! Ah, tá bugado o quarto dela! Será que ele ainda tá construindo? Né? Ok, então, ó! Cidade! Onde que é? Pera! Ah, não, não, não! Eu não tô em Nova York, não! Gente, eu tô em Nova York! Tenho simbo da Mary! É... O que é isso? Calma, Belly! Ah, não! Ele não fez essa quinta temporada, não! A loja de tintas de materiais da menina! Da amiga da Marinette! Do passado! Ah! Jaqueline! Socorro! Tem tudo! Tem como... Pera, eu quero ser vermelha! Ah! Minha perna! Tem esse negocinho antigo do Roblox, que colocamos o Zobb? Olha! Meu braço vai ser azul! Ah! Ai, ficou amarelo! Ó! Vários quadros! Aqui! Eita! Ah, deu uma quebradinha! E se vocês quiserem e derem muitos likes, eu vou fazer a parte 2 desse jogo! Que, ó! Ainda falta bastante personagem, viu? Então, vai ter a parte 2! Ainda tem aquele lugar pra explorar, ver se tem mais algum lugar pra entrar, algum lugar que eu ainda não explorei! Então, vamos explorar mais esse jogo! Mas... Mas, e aí, então, Pops! Estranho 17 e tchau! Estranho 17 e tchau! Estranho 17 e vocês! Eu vou 6! Mua!